Teu nome é vida Que inundou o meu coração Tua palavra é lâmpada para os meus pés O meu caminho De feito de estradas Eu posso escolher Eu escolhi meu Deus Eu preciso de Ti Mudar minha vida Me faz de novo O meu coração é Teu Eu preciso de Ti Levou meus medos Sarou minhas feridas O meu coração é Teu O meu coração é Teu Teu nome é vida Que inundou o meu coração Tua palavra é lâmpada para os meus pés O meu caminho É perto de estradas Eu posso escolher Eu escolhi meu Deus Eu preciso de Ti Mudar minha vida Mudar minha vida Mudar minha vida Me faz de novo Mudar minha vida Mudar minha vida Mudar meu todo Mudar minha vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh